e fala aí pessoal nesse vídeo vamos começar falando de cinco cripto de supply até 100 milhões isso é muito bom e quando acho projeto bons com supply baixo o potencial desse ativo se valorizar mais rápido praticamente aí 100% de acerto beleza então vamos falar sobre isso vamos falar sobre essa lista muito obrigado você que sugeriu essa lista você que deu sugestão aí no comentário se você pessoal que tá assistindo esse vídeo agora você tem uma sugestão para fazer a segunda lista de moedas de 100 milhões coloque aqui nos comentários tá bom se você tem outra sugestão de vídeo coloque aqui se não for inscrito no canal já peço que você se inscreva aqui ó ativa o Sininho para você não perder mais nenhuma dica desse canal mais nenhum aprendizado nosso canal aqui é voltado para aprendizado notícias oportunidade a gente dá mais aprendizado na verdade todos os conteúdos nós mesmo falando de oportunidade nós estamos passando aprendizado para você saber desenvolver melhor o seu trade beleza então nesse vídeo vamos falar de cinco moedas no máximo e 100 milhões no supply algumas tá com os valores muito baixo ainda e outro com os valores que pode ir muito mais além para você que não me conhece ainda seja muito bem-vindo meu nome é Wagner Brito seja bem-vindo esse canal aqui abençoado por Deus aprendendo a operar conheça também o nosso serviço de consultoria em análise técnicas com ela você poderá tirar suas dúvidas em salas ao vivos com o professor Wagner e otimizar ainda mais os seus resultados quer conhecer ainda mais os outros serviços aprendendo a operar links no comentário fixado beleza pessoal estou aqui no coinmarketcap que é o site onde a gente faz a nossa busca existe outro como coingecko como coingo live com check out e tem muitos outros sites mas os mais famosos são o valor do e marketcap que hoje ele foi vendido né para extende por grupo bairro e também tem um coinjecko também que é muito bom então é isso aqui onde começa toda a nossa análise de uma moeda eu não vou fazer aqui uma análise fundamentalista eu vou lhe apresentar o projeto e você vai entrar no site para fazer a sua pesquisa fazer a sua análise e ver se é bom para você aqui não é recomendação e nem me mandando você comprar aqui eu tô passando a oportunidade de moeda de supply até 100 milhões e você toma sua decisão se for bom para você maravilha que a gente não obriga você fazer a nada então nós vamos para a primeira lista pessoal é um projeto recente tá bom foi recém-lançado aí o lançamento foi dentro da rua bi global beleza então esse lançamento foi recente e esse projeto pode subir muito ela é voltado para nft jogos metaverso que o projeto esse aqui ó lote que é da plataforma lotex é um projeto novo ele isso aí custando centavos e agora tá um dólar e 22 só subindo tá sendo um divisor de água aí dentro da rua bi global não tem nada de informação aqui pessoal que ela foi listada essa semana entendeu o lançamento dela foi essa semana mas é um projeto voltado para metaverso tem um supply de de 100 milhões se eu clicar no contrato aqui ó tá quando você não achar nenhuma informação aqui ó quando a moeda nova tá vendo vou lhe dar mais um aprendizado aqui você clica no contrato aqui ó não é copiar o contrato na folhinha é clicar em cima do do contrato ela vai abrir a blockchain da onde ela tá hospedada ou da finance marchinha ou da Eta scan que esse caso aqui então você pode ver aqui ó é que ela tem cem milhões no supply ó tem cem milhões no supply que é uma moeda nova ainda não tem nada de falando mais profundo mas você pode entrar aqui dentro da ruby global tá bom que a gente parceira aqui do nosso canal eu vou deixar o link fixado nos comentários pessoal para você fazer seu cadastro você pode conhecer a ruby mais beleza também nos fixar nos comentários tá o suporte dos representantes aqui no Brasil esse é um diferencial da ruby ela coloca representante em cada país para falar a mesma língua dos investidores de cada país beleza você pode ir lá conversar com eles estão clicando aqui exchange esporte exchange você coloca aqui ó lote aparece aqui vai dar aqui a movimentação dele também aqui nas 24 horas e também nas em todo o período aí só você poder ver o volume aqui dentro de negociação ela tá agora aqui andando de lar acumulado beleza maravilha voltando aqui já falei para você do supply também vindo aqui em marketing você pode ver ela tá sendo negociado na ruby na onde sua pedi aqui para você na ruby beleza esse foi o primeiro toque pessoal de até cem milhões do supply então próximo ativo pessoal é atrás se inclusive ela tá sendo lançada agora na ruby ó se eu vim aqui dentro da prime list tá vendo você pode ver daqui a 39 minutos 39 minutos gravando agora sete e vinte da manhã daqui a 39 minutos ela vai ser lançada que atrás se network traz network lab se eu vim aqui no coimar que você quer colocar aqui ó traz network lá não vai aparecer nada ainda porque ela ainda tá sendo vai ser lançada hoje é um projeto pessoal gigante voltado para meta verso esse projeto aqui atrás network ele tem um ganho de 999 quase mil por cento de apy que é o que você ganha este que é anual você deixando aqui aqui tá aqui tá o a oferta dela de 100 milhões é muito baixo tá bom em circulação 500 mil é um projeto gigantesco aqui também esse aqui ó traz-se network é sem vai ser lançada hoje na ruby e é um projeto que pode explodir de preço voltado para meta verso beleza então fique atento e também da web.3 beleza essa tecnologia inclusive até a um FLR também é voltado para isso que eu acredito que vai ser o hype é daí para frente já teve de fai nft meta verso a próxima febre vai ser esse aqui o internet três.0 você vai ver muito estou falando sobre isso pronto dito isso vamos voltar aqui no coimar que é de que novamente esse foi o segundo ativo né que atrás se network já falamos da lote que a lotex né que eu vou voltar para meta verso vamos falar agora do terceiro ativo pessoal é um ativo que já tá muito tempo no mercado e é uma grande plataforma que é a nível tá bom a nível eu já conheço e muito tempo a nível aí já conheço desde 2017 beleza é um ativo aí que foi lançado lá em 2016 ele também tá custando ele também o supply dele pessoal melhor dizendo 100 milhões ó tá 71 por cento em circulação já já tem 70 milhões aí em circulação é um projeto que hoje ele tá custando 18 dólares ele já chegou em 2017 a mais de 100 dólares então o projeto a longo prazo ele pode voltar no topo máximo beleza e a new pessoal ele é voltado para a geração é da internet uma internet de nova geração aí para você poder é se eu vou vir aqui abaixo eu traduzir aqui para você vai falar a new apresenta como ecossistema de crescimento desenvolvimento rápido que tem o objetivo de se tornar a base para a próxima geração da internet uma nova economia onde pagamento digitados identidade e ativos e se unem né então ela é voltada para internet beleza a internet mais rápida aí e tem muitas outras coisas se você for ver dentro da plataforma não se resume só nisso aqui que a gente leu aqui não se você vier no site da new a new a é uma grande plataforma são muitos serviços ela não é só voltada para internet não tem várias outras coisas você pode ver aí voltando aqui no coi market cap então a gente falou dani da lotex tá bom falou da trace network tem da rubi e também falamos da new onde você pode comprar pessoal vindo aqui em marketing você também pode comprar na rubi ó tá bom que a parceira do nosso canal venha conhecer o nosso curso completo de análise técnica é hora de aprender trade com o professor Wagner brito com esse curso você vai aprender o momento certo de entrar e sair de uma operação e todas as estratégias utilizado pelos grandes players deste mercado são 42 aulas e mais 40 horas de conteúdos digital nesse curso está incluso 20 aulas sobre análise análise técnica ensinando ferramentas e gestões de risco e de bônus você ainda leva mais dez aulas avançadas do curso você pode vir na rubi aqui pesquisar mil no par dólar no par btc aí você pode ver a movimentação também como você pode ver a movimentação no do grupo aí market cap então você pode comprar na rubi global a movimentação das 24 horas 84 milhões no market cap total um bilhão 281 milhões no market cap total ou essa aqui é a Nil a gente falou da terceira cripto que é a Nil a quarta pessoal vamos falar e a quinta vocês vão gostar também que você já pede muito para falar dela e eu vou falar já falei aqui nosso canal ela saiu de centavos e se bateu mais de três dólares e agora tá no preço também baixo daqui a pouco a gente fala dessa última aí beleza da quinta então vamos para a quarta que é a bonde então essa plataforma aqui pessoal banner bridge que é a bonde ela tem só 10 milhões no supply ou só tem 10 milhões é 90 milhões a menos de que as outras ainda então tá dentro de 100 milhões para baixo se você tem uma sua sugestão de moeda ter 100 milhões e quiser a outra lista fala aqui pessoal se você quiser a outra lista uma segunda lista de moeda de 100 milhões fala aqui para nós e deixa a sua sugestão aqui na sua cripto aí e sem milhões projetos bons não beleza essa daqui ó tem 10 milhões e já tem circulação é a metade né 5 milhões quase 100 milhões aí beleza é um projeto que movimenta aí 6 milhões nas 24 horas 60 milhões milhões no market cap total onde podemos comprar ela vai né você pode comprar ela tem várias exchanges tá bom tem a mxc que é muito boa que nós trabalhamos aqui também eu digo para você a mxc então essa é a bonde é um ótimo ativo também ele é voltado pessoal para tokenização e de fai tá bom Finanças descentralizada e tokenização essa aqui a burn bridge é um projeto muito bom também aí para você poder tá acompanhando beleza esse foi o quarto ativo e agora o quinto ativo pessoal que você gosta muito pbr pbr que a pouca bride é um projeto que eu já falei aqui ele tava custando centavos estava lá no fundo do poço nessa região aqui pessoal custando quatro centavos depois que falamos em nosso canal bateu três dólares e oito e agora corrigiu eu acredito nesse projeto para longo prazo que pode chegar aí mais de que a poca dot eu acredito que ela pode passar pouca dot e ele é um projeto voltado pessoal é rede cruzada entre a pouca dot tá bom é uma rede cruzada se eu vim aqui também para gente ter mais uma melhor ideia clicando aqui para traduzir aqui o que a pouca bride é um protocolo de cadeias cruzadas descentralizada projetado para atuar como a ponte principal entre a pouca dot e outras blocos então ela é uma moeda criada voltada para cadeias cruzada então fala aqui para mim se você gostou dessa lista moedas aí que tem potencial de explodir agora em 2022 e aí fica atento desse projeto fala para nós aqui se você gostou deixa a sua sugestão e fala se você quer a segunda lista tá bom um grande abraço e até mais Deus abençoe conheça a parceira do canal Rubi Global desde 2013 no mercado de criptomoedas em derivativo uma gigante no mercado spot com escritórios em vários países ao redor do mundo e com as menores taxas de negociações quer conhecer mais sobre a Rubi link no comentário fixado e aí